O vereador Edivaldo Mignano trouxe uma denúncia durante sua fala na tribuna na sessão ordinária dessa semana com relação ao uso de veículos em suposta situação irregular para transporte do lixo coletado em Bauru até o aterro de Piratininga. Como é que o senhor teve acesso a essas informações e o que é que pode ser feito pela Câmara para averiguação deste problema? A princípio eu solicitei do aterro um relatório da pesagem do lixo e dos caminhões que faziam esse transporte até lá. Verificando os caminhões ainda preliminarmente, nós descobrimos pelo menos três irregularidades. Um veículo que levou em torno de 200 toneladas de lixo, consta como um Ford Car, um casinho, esse carrinho que a gente usa na rua aqui, não é um caminhão de lixo. Um outro carro consta como um palio, um outro caminhão consta como palio. Transportou a mesma quantidade ou talvez um pouco menos. Inclusive esse palio consta como roubado. E tem um terceiro caminhão, que esse é um caminhão mesmo, a placa dele é um caminhão, mas consta como veículo roubado desde 2013, desde setembro de 2013. Então na verdade eu estou juntando a documentação, pedi documentos para comprovar melhor tudo isso. E juntando isso eu vou ao Ministério Público, que é quem vai decidir se oferece uma denúncia ou não. A princípio para mim já existe uma fraude. Porque alguém tinha que controlar essas placas, saber se esses caminhões realmente estavam fazendo o trabalho. Solicitar documento de registro desses caminhões. Até para verificar se realmente estava fazendo. Então esse relatório que me mandaram é o que faz o pagamento. Então foi pago para que um Ford e cá transportasse 200 toneladas de lixo, ao meu ver. Obrigada vereador. Essa foi a denúncia trazida à tribuna pelo vereador Edivaldo Minhano, que falou com a TV e a Rádio Câmara Bauru.